Olá, meu nome é Valder Célio e hoje vou lhes apresentar um projeto que se chama o Estudo do Desconforto Humano no Ambiente Escolar. Bem, esse projeto foi iniciado em 2009 com a revisão sobre os conceitos de meteorologia e plenamente desenvolvidos em 2010 e 2011. Primeiramente, construímos esse aparelho meteorológico que se chama bicicrômetro. O bicicrômetro mede a umidade relativa do ar através de dois termômetros, o seco e o úmido. O seco vai medir a temperatura ambiente, que neste momento está com 32 graus, e a temperatura no estado de vapor da água, que neste momento está em 26 graus. A partir desses dados, eu posso saber através de uma tabela como essa a umidade relativa. Neste momento, como nós temos a temperatura de 32 graus, aqui no eixo das ordenadas eu tenho os valores da temperatura ambiente, que agora é de 32 graus. E também a diferença entre a temperatura ambiente e a temperatura da água, ou seja, 32 menos 26, que vai dar 6. Então, o seu ponto de encontro seria aqui. Aos 62% de umidade relativa. Com essa umidade relativa, eu posso saber do nível de conforto de um determinado local. Neste determinado momento, neste local, eu tenho, de acordo com esse diagrama, a seguinte informação. Bem, aqui eu tenho o eixo das ordenadas, a temperatura do ar, e no eixo das abcissas, eu tenho a umidade relativa. E a partir disso, eu posso saber algumas condições de conforto. Aos 32 graus e aos 62%, o ponto de encontro mais ou menos, bem por aqui assim, eu tenho esse diagrama mostrando que para esse lugar estar confortável, necessita de mais vento. Eu posso fazer durante um ano alguns procedimentos para saber do conforto de um local. Na época de chuva, a umidade relativa ficava muito próxima de 100%, de 80% a 100%. E no período de estiagem, eu tinha de 60% a 80%. No período pela manhã, na escola, ficava-se mais ou menos entre confortável e a necessidade de vento para conforto. Pela manhã. À tarde, ficava-se realmente necessitando de vento para conforto humano. Com a maior parte do ano, nós ficamos nessa situação, foi construído esse ar-condicionado portátil, que tem a capacidade de deixar o tempo do local mais refrescante. Ele funciona da seguinte maneira. É colocado gelo dentro desse recipiente de isopor, que segue para insolar a temperatura do gelo, e esse cooler de computador. E a partir disso, eu posso fazer com que ele funcione. Aqui, eu tenho uma fonte de 12 volts, que ela pode fazer com que o cooler funcione a sua capacidade total. Mas, neste caso, eu utilizei uma bateria de celular, porque ela é mais compacta. Mas a compensação tem a sua voltagem menor, ou seja, não tem o seu desempenho total. Foram feitos os testes com esse ar-condicionado, mas, infelizmente, ele só aumentou a umidade relativa do ar. O que não era o que nós queríamos. Nós queríamos que ele diminuísse a temperatura. Mas, apesar de seu desempenho tímido, tivemos bons resultados pelo fato de que ele realmente funcionou e que ele só não foi desejado para, por exemplo, a nossa cidade. Mas, em outros lugares, até do Brasil, pudesse ser que ele funcionasse da maneira desejada. Mas, mesmo assim, depois de todo esse processo, podemos ter uma certeza de que, futuramente, isso pode ser melhor, e que pode dar certo. Bem, isso foi o nosso projeto. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima! E até a próxima!